Na avenida paulista sempre tem um paulistano andando E aqui embaixo o rap está é pegando Cidade linda, cidade, cidade maravilhosa Cidade linda, cidade, de gente bela e charmosa Pa, 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 paulista Pa, 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 paulista Avenida mais famosa do Brasil Onde passa turista, esteja sol, esteja frio E aqui, e aqui tem mais histórias pra contar Das Alameda agora vamos falar Alameda Santos, Alameda Jaú Alameda Lorene, Alameda Itu Na avenida paulista sempre tem um paulistano andando Na avenida paulista Pa, 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 paulista Pa, 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 paulista Na avenida paulista sempre tem um paulistano andando Na avenida paulista sempre tem um paulistano andando E aqui embaixo o rap está é pegando Cidade linda, cidade, cidade maravilhosa Cidade linda, cidade, de gente bela e charmosa Pa, 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 paulista Pa, 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 paulista Avenida, avenida Avenida mais famosa do Brasil Onde passa turista, esteja sol, esteja frio E aqui, e aqui tem mais histórias pra contar Das Alameda agora vamos falar Alameda Santos, Alameda Jaú Alameda Lorene, Alameda Itu Na avenida paulista sempre tem um paulistano andando Na avenida paulista Pa, 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 paulista Pa, 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 paulista Pa, 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 paulista Pa, 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 paulista DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Pa, 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 paulista Pa, 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 paulista Cidade linda, cidade, cidade maravilhosa Cidade linda, cidade, de gente bela e charmosa Pa, 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 paulista Pa, 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 paulista Avenida mais famosa do Brasil Ando e passa turista Esteja sol, esteja frio E aqui, e aqui tem mais histórias pra contar